Oi galera, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bem curtinho aqui no meu canal João Vitor Kids que eu fiz biscoitinhos amanteigados e gente, essa receita aqui, calma aí, antes de eu falar a receita eu esqueci de falar uma coisa aqui ó, esses dois no forno eles se juntaram, parece que eles estavam se gostando e gente, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com amigos e seus familiares então bora lá pro vídeo e gente, eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição aí eu vou falar o que eu usei não as coisas certinhas que eu usei, como eu mexi e gente, ó, eu usei amido de milho, leite moça, manteiga três formas dessas que deu bastante biscoitinho, mas eu só trouxe uma forminha e eu também usei uma colher gente, então fica aí com as fotos de como era antes só a massa e de como era depois os biscoitinhos assim ó então fica aí com as fotos e aí 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 mostra aqui pra frente e aí e aí e aí e aí e aí vale a pena você fazer esse vídeo com amigo seu familiar tchau gente até o próximo vídeo